Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no novo Ela sabe que usar o barulho todo Se envelheça quando vai pensar do moço Vem jogando e me casando e me gozando Vou voltar curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do barulho todo Se envelheça quando vai pensar do moço Vem jogando e me casando e me gozando Vou voltar curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do barulho todo Se envelheça quando vai pensar do moço Vem jogando e me casando e me gozando Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barco do doido Se enverteça quando vai pensar no moço Vem jogando e vem salando em mim gostoso Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barco do doido Se enverteça quando vai pensar no moço Vem jogando e vem salando em mim gostoso Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barco do doido Se envelheça quando vai pensar do moço Vem jogando e vem salando em mim gostoso